Fala galerinha do YouTube, aqui LizTV na área, bom galerinha começando aqui com vocês hoje mais um vídeo de dica para o canal e a dica de hoje vai ser aqui ó, como tá pintando a roda do seu carro e na sua própria casa galera ó vou dar uma geral aqui nessa roda que vou ensinar o passo a passo pra vocês como tá pintando aqui essa roda e o melhor sem tá precisando de um compressor galera, isso mesmo, vou ensinar o passo a passo desde você passar o primer, a pintura e o verniz e nós vamos fazer isso todo usando aqui os sprays galera já comprei os três sprays aqui ó, pra estar ensinando vocês aí a forma correta ó tanto aqui ó, o primer, tanto aqui a pintura e tanto aqui o verniz então nós vamos estar usando essas três etapas aqui vou ensinar também vocês a estar preparando a roda, tirando todas as ferrujinhas então se o seu carro tá com a roda velhinha, igual essa aqui ó, bem joadinha aqui ó esse aqui é um aro né, mas essa dica vai valer pra quem tem roda, pra quem tem aro, tanto faz ó essa aqui tá toda cheia com várias marcas de ferrujo, tá bem velhinha mesmo e vocês vão ver no decorrer do vídeo, quanto vai mudar que o visual dessa roda como vai ficar muito mais moderno, vai ficar muito mais bonito mas, sem enrolação né galera, já vou começar aqui gravar com vocês aqui o passo a passo e primeiro de tudo, vamos então dar uma boa lavada aqui nessa roda antes de nós começar a fazer aí o processo Música 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 Pronto galera, vocês acabaram de ver o resuminho aí lavando a roda então lembrando que eu lavei a roda aqui com detentino e outro primeiro depois passei um veja multiuso pra tirar todo aquele encardido pode ver que até renovou aqui a roda ó olha a foto pra vocês verem do antes, como ela tava bem encardida e agora ela já ficou né galera, toda mais perfeitinha e agora o que aconteceu, eu já peguei, já enxuguei ela aqui toda agora vamos pegar onde tem esses pontinhos de ferrugem aqui ó, vamos dar uma lixadinha antes de pintar pois se a gente pintar aqui por cima dessa ferrugem, a ferrugem vai brotar de novo e vai acabar danificando a nossa pintura então vamos dar só uma gastadinha de leve aqui, só nesses pontinhos então eu vou pegar aqui uma lixa número 100 ó, uma lixa de água de ferro ó ela geralmente vem nessa cor de preta vou pegar aqui um pedacinho e vou lixar um pouquinho com vocês aí só pra vocês entenderem o processo ó então ou pode lixar com água ou pode lixar seco mesmo ó lembrando que lixar assim é um pouquinho mais grossa porque tá bem enferrujado esses pontinhos ó a gente vai quebrar toda onde tiver aí a ferrugem e na sua roda, se a sua roda não tiver muito ruim você pode passar uma lixinha mais fina, dar uma quebradinha em tudo antes de você tá fazendo aí a pintura mas eu como a minha aqui eu vou deixar bem certinho vou quebrar com a lixa número 100 depois eu vou passar aqui uma 320 e uma 400 pra ficar aí mais lisinho ó então a gente vai deixar aqui todos os pontinhos esse aqui é um pouquinho demorado galera então eu vou deixar aí o vídeo acelerado mais uma vez e logo a seguir eu já vim aqui com vocês fazendo aqui a pintura o passo a passo pronto galera já lixei aqui toda a roda eu passei uma lixa 100 aqui em toda a roda quebrei toda aqui a roda que é lixa 100 depois eu peguei uma 320 também passei aqui em toda a roda e quem quiser cabixar mais quiser passar uma 400 uma 800 pode passar mas no meu caso aqui eu vou parar na 320 que essa roda aqui é um aro né é um pouquinho mais rústico então não tem necessidade de afinar tanto e vamos pegar agora aqui galera não sei se tá dando palique na câmera ó esse aqui é o primer ó primer tá escrito bem aqui em cima então o primer que vai dar aqui a base pra depois a gente tá aplicando a tinta bom galera então vamos aplicar aqui o primer e lembrar que a gente tá muito bem que eu percebi aqui é que o primer ele é bem grosso vamos passar aqui ó pra nós ver ó a hora que começa a ficar cinzinha ó a hora que chega até entupir eu não sei porque acontece isso não sei se tá com defeito o espelho que eu comprei mas ó deixa eu testar aqui no papelão primeiro se tá dando certo ó tem que ficar sincero deixa riquinho aqui mesmo ó então passa tudo vamos fazer toda a base aqui em toda aí a roda com o primer ó mas ele tá bem lembrar de mexer muito bem acho que o meu tem que estar com defeito aqui ou eu não mexi direito ó ó galera deu uma desentupida aqui agora ó então vou retocar bem nas partes que tá não sei porque tá acontecendo isso pera aí galera ó justamente nas partes que tá esse ferruzinho eu vou passar bem beleza essa aqui é a primeira de mão galera com isso eu vou tentar desentupir ali então eu vou deixar secar daqui cinco minutinhos eu vou dar uma segunda de mão aqui nesse primer pronto galera já acabei de dar aqui a segunda de mão eu tinha gravado mas acabou dando um erro aqui na gravação eu acabei perdendo mas já tá aqui com a segunda de mão agora vocês vão esperar secar bem secado mesmo daí quem quiser depois de secado viu que tem alguns defeitinhos viu que tinha algumas coisinhas você pode bem devagarzinho ó vir e dar uma lixadinha só pra gente tá dando uma niveladinha mas na maioria dos casos nem precisa no meu caso aqui é por causa que a minha tinta acabou entupindo e acabou dando umas guspidas aqui na roda mas esse aqui como é um vídeo de exemplo é mais pra mostrar pra vocês como que faz ó então aqui já tá pronto já tá com a base pronta pra tá recebendo aí a tinta então agora eu vou pegar aqui galera no meu caso aqui ó eu vou pegar isso aqui ó ó ele é um preto fosco e agora a gente vai fazer aqui toda aí a pintura na roda ó então primeiro a gente vai chacoalhar aqui muito bem aí a latinha ó galera daí sempre como falei sempre teste aqui do lado mesmo se tá tudo certo se não tá guspindo ó beleza viu que tá saindo bem uniforme essa primeira de mão vai ser bem ralinha mesmo galera ó se não ver só vai riscar aqui ó só vai dar um um fundinho na roda ó não tem problema ficar as manchinhas ó vai fazer só isso aqui só pra dar esse ficar esse tipo esse pozinho no fundo aí depois na próxima a gente vai encobrir ela toda aí ó ó beleza isso aqui é o é o suficiente praticamente beleza agora o que que eu vou pegar e fazer agora eu vou pegar vou esperar vou esperar aqui uns 3 a 5 minutinhos e venha daí pra gente fazer de uma uma de mão bem caprichada mesmo tampando qualquer defeitinho que ela tenha ficado pronto galera passados os 5 minutos eu vou pegar agora uma de uma segunda de mão a gente vai fazer bem caprichada deixei até bem perto aqui pra vocês estarem vendo deixa eu regular um pouquinho mais aqui bom galera eu só interrompi o vídeo aqui ó tinha o Tucano ali me atrapalhando ali ó deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês estarem vendo ó deixa eu falar que eu tô mentindo ó ó o Tucano lá aqui perto de casa ó daí eu começo a gravar o vídeo ele começa a gritar eu tenho que parar Tucano é foda bom galera então como eu tava falando essa aqui a gente vai fazer bem caprichado mesmo ó deixa eu ver se tá pegando certinho então essa aqui a gente vai fazer bem certinho mesmo ó vai riscando e vai subindo ó lembrando que eu tô usando o preto fosco por isso que não tá ficando com aquele acabamento tão tão brilhante ó vai riscando uma e volta vai e volta vai e volta ó viu que ficou uma partinha sem fazer dar uma voltadinha beleza beleza vamos continuar aqui ó riscando até na escopeta até lá em cima ó deixa aí a distância de uns 15 centímetros não chega muito perto senão ela vai escorrer beleza agora vamos pegar e vamos fazer aqui essas voltinhas que geralmente elas são mais ruim de fazer ó dá a volta completa aqui também na na lateral pronto a primeira de mão tá dada agora é só a gente esperar pra gente dar uma segunda de mão daí caso tenha ficado algum buraquinho na segunda de mão vai completar e vai ficar filé aí a nossa roda pronto galera já passou aí uns uns 10 minutinhos primeiro de tudo vamos testar aqui do lado ó viu que tá certinho faz na roda ali ó então sempre deixa um papelzinho já do lado aí pra você tá fazendo ó agora tu vai fazer bem caprichadinho aqui uma segunda de mão ó vai riscando e vai passando ó pra lá e pra cá pra lá e pra cá ó uma duas uma duas uma duas volta mais uma vez só pra confirmar que passou em tudo beleza vai continuando uma duas uma duas e vai fazendo assim até completar aí toda aí a sua roda ó é nessas voltas aqui ó que são mais a gente fazer dá depois uns risquinhos em tudo dá a volta toda só que cara como falei a primeira de mão já tá bem dada então a segunda é só pra completar algum errinho tinha ficado ó e lembrando que o aspecto tá um pouquinho diferente pois é o preto fosco não é o preto brilhante que eu tô pintando depois a gente vai passar o verniz vocês pedem muito bem passar o verniz do preto fosco e como vai ficar aí vamos ver se vai dar o brilho ou vai continuar fosco o verniz daí vai dar a proteção pra essa roda poder ficar no sol na chuva e tudo mais mas ó galera ficou com aspecto bem bonito deixa eu ver se tem a parte a base dela que é cinza ainda toda feia mas a hora que a gente colocar aí né no carro já vai ficar com aspecto muito muito melhor sua roda aí era uma rodinha prata todas rodinhas já tá tomando aí uma outra outra cara bom galera mas então vou esperar secar pra gente daí passar aqui daí o verniz aqui com vocês beleza então a próxima etapa que eu já vim aí passando o verniz aí em toda a roda bom galera deixei secar de um dia pro outro pra ficar bem seco mesmo pode ver que agora a tinta aderiu bem então eu acredito que o primer ajuda assim a tinta pegar melhor na roda daí só assim já ficou com aspecto bem bonito ficou um preto fosco já mudou completamente né galera aí o visual aí da roda e agora o que a gente vai tá fazendo galera então vou pegar agora aqui o verniz e vou tá passando aqui nessa roda o verniz aqui agora e o verniz que vai dar aí toda a proteção fazer essa pintura por muito muito mais tempo mas quem quiser deixar assim já era o suficiente e nós temos vídeo no canal onde eu não passo nem o primer e nem o verniz essa capa do vídeo que vai tá aparecendo agora eu faço uma etapa só preparo a roda e faço a pintura quem também tiver curiosidade de tá fazendo e também esse outro método onde eu uso a tinta de alta temperatura e spray vai tá o primeiro link na descrição bom galera mas sem enrolação então já vou pegar aqui então o verniz e vou aplicar aqui em toda a roda e vamos ver se essa roda vai continuar fosca vai dar um brilho vamos ver como que vai ser aí o resultado então de novo mesmo esquema vou riscando devagarzinho até a gente completar aí toda uma porta vai riscando então galera uma vez duas só um dois depois volta aqui só pra ver se confirmar se não ficou de uma partinha beleza vamos continuar lá uma duas uma duas assim vai ficar certinho vai ficar cheio de de coisa depois a gente dá só uma aqui ó geralmente nas bordinhas que ela fica meio ruim de fazer dá uma a volta completa mesma coisa na na bordo anterior dela e aqui vai ser a primeira de mão que nós demos a primeira de mão pode ser um pouquinho mais ralinha não tem problema se ficou algum cantinho sem fazer então a gente vai esperar secar em torno de cinco a dez minutinhos e já vem dando a segunda de mão pra gente terminar e finalizar aí essa roda pronto galera passados esses dez minutinhos agora vamos dar o último de mão que vão dar bem caprichado agora bem carregado ó o mesmo esquema ó um dois faz bem com calma não tem pressa preenche certinho mas aí depois eu faço as bordas certinho então vou chegar até um pouquinho mais próximo ó pra deixar bem carregado essa mesma ó e a rocha aqui completei lá agora vou pegar e fazer as voltas que eu não fiz aqui ó vou completar toda aqui a borda dela também o lado de cá e dentro e ver se não ficou nenhum lugar de se repassar a roda ficou toda brilhante tá certo agora é só esperar ela secar e ver como vai ficar galera mas ó pode ver que não ficou nenhuma partinha ela tá toda brilhante cara que depois que ela secar ela vai perder aí um pouquinho pois a roda é fosca mas como eu falei agora o que que é bom o verniz vai dar toda a proteção pra essa roda vai poder tomar sol chover lavar ela que ela vai durar muito mais do que você tivesse aplicado apenas a pintura aí na sua roda beleza mas agora vamos fazer assim galera eu vou esperar ela secar bem secadinha aqui eu vou deixar umas fotos bem bonitinhas eu coloco até mesmo um vídeo e vou colocar as fotos daí do antes e o depois que a roda ficou aí depois de toda a proteção acompanhe pra vocês ver aí todo o resultado final tchau tchau